Olá pessoal, vamos aqui continuar o... O Fight Head Pokémon para o GP A gente vê só para a gente pagar R$50 Então a gente pode entrar no museu e ver, dá uma olhada se você quiser né Vê se tiver tempo para ver Olha, eles podem ver um fóssil aéreo de atividade, um pouquinho rápido Um cabo stop Mas não tem mais outras coisas Não tem mais Um meteorito, não sei o que... Um progresso vamos lá Vamos lá, vamos lá O que é que é isso? . 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 Tá ok Do Zenki? Eu nem quero ficar numa curva Deve ficar meio empenhando o centro do Pokémon O Zenki? 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 Que estranho Eu não quero saber Eu só quero lutar com você Brock Vem Quero esse de chup Agora você vai ver Eita, 220 Será que eu troco por Jornilion? O meu Mega Shally Zord E se por que eu só fiz essa voz Essa coisa aqui estranha Mas vamos lá, Metal Claw Oh, que tombi Que maldade Vamos lá 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 Nossa, quantas vezes será que eu já zerei um FireRed Nossa Não sei tantas Claro, FireRed, FireRed não né Mas tem outros Não sei o que eu... Tem Vamos lá 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 Nossa, que cidade pequena O ginásio Eu vou colocar um barco aqui Eu vou colocar um banco para toda a cidade Eita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá e agora sim é moleque nós pegamos os esquece o nome é só a gente feita o bel ele é muito rápido meu deus depois que eu traduzi a música eita nós vamos dar um muscato sério por que não está com o chupado nenhum? que burro que não está com as burros NPCs MOBS Por que eu coloquei MOBS MOBS é do Minecraft NPCs Boos aqui O jogo é 14 Vamos lá, vamos lá, vai acabar com mais um Acabei com ele, vou mostrar esse tíspinho bom aqui Tchau 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 Como é que essa cobrinha aqui Minuscula Tchau Tchau Desculpa aí Mas Tá Tchau 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 Que estranho, os dois estão no mesmo nível e um evolui o outro não, que eu saiba que o Hakuna evolui no nível 10, que eu saiba. Mas, tá? Mas o Poké fica nível 18, e aí? Vou 18, quero um monoculto nos controles aqui, eu vou aqui embaixo pra habitar com esse cara aqui, que quase ninguém gosta de lutar. Não é que eu vá. Eu vou aqui nisso. Eu não estou me atacando, eu vou aqui na política, mas eu vou aqui pra mim. Um pocamão, sério isso? Eu não fiz os poços, perdi, perdi Capturar os pocamões e deixar ele na sua cozinha Coloque uns poucos poucos lá Não adianta colocar um teco, um grow Uma coisa diminuir defesa e outra diminuir sei lá Qualquer outra coisa Não tem que colocar Eu só coloquei aqui não Só que uns ainda são coisas legais Porque eles Entram até o nível baixo, então não prenderam tantas coisinhas Tá Ah, pronto Scratch Kick attack é legal Só que tem que dar um nível mais alto Né Que também não Alinta o status, né Não adianta trocar e achar assim Ah não, esqueci disso Acaba com ele Acaba Poxa Poxa Deixa o meu pocam Envenenado Antídoto Até bem que eu tenho dois antídoto aqui Já Já Voltei pros caras? Acho que já 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 Agora vamos só que eu te vou queimar Tô com a mão Tô com um banquinho Tô com um banquinho um pouquinho E tem que ir na boca Que tá chegando Tô ficando um negócio aqui nos dedos Cês por aí Não adianta usar o ataque de estrutura Não se certo, tá? Não vai dar superfetivo Então, vamos tudo montar aqui na mãozinha Mas será que mesmo? Coitado Um James? Viu? Não digam que o James não apareceu no Firehead Não tô falando do James do Fip Rock Só que aquele aparece criança ainda Um Eu sou a que pega assim setinho Tô zoando Tá me suando? Mas tá foda. Mas de onde eu vou? Mas vou até que você morre. Quem tá querendo que eu pra comer assim? Deu, comei com o James. Mas nem é o tá achando que tinha mais ninguém? Ai não, Dick Puff não, Dick Puff não. Eu quero ter chopp. Eu quero ter chopp. Deu, eu me escuro e ainda sou efetivo. Nossa. 228. Ela é chata porque ela deixa os inimigos dormindo. Sim, dormindo. Ela só dá uns ataquesinho normal. Ali. Enche a paciência. Enche a paciência de qualquer um. É um pitch aí. Ah, capturou. Ah, até vou capturar. Opa, deixa eu colocar aqui embaixo. Ah, mas eu tomei. Uma talha. Ai, espera. Era pra eu poder capturar, né? Que burro. Eu quero pegar um Pikachu. Só que tem aqui. Não tem, é uma Dick Puff, tá bom? Tá bom. Tá entendendo. Mas tá entendendo. Ele não é desmaiado. Se ele tá desmaiado, como é que eu não posso pegar ele? Que injusto. Eu quero pegar um Pikachu. Onde é que eu compro? Pikachu? Não. Não tem nada. Coloca um like com vocês aqui, gente. Coloca um like mais forte. Oxe. Tipo, eu não vou noco. Um, dois, dez coisas aí. Pra um combate legal. O top desse speed aí, chato da coisa. Dez. Servi. Tá. Será que eu comei a paciência? Você pode até começar com o Kari, não vai querer ver também. Só cá. Aqui, ó. Acho que ele não aqui. Que estranho. Ó, viu? Tem uma porcinha de bela. Esse que eu tô tentando, porque eu acho lá no... Cozinha. Ah, esse drive do Brock, ó. Esse aqui que eu tava querendo pegar. Um machinho assim, só que eu não encontrei. Entra aí. Ah, que é isso que começou a cidade? Chufu. 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 Chufu legal. Uma vez eu zerei um jogo, tena de, é, não sei qual que era, mas... Ah, eu lembrei Era uma versão Tinha vários pokémons Tipo, tinha os pokémons até de Galar Galar é a nova geração No caso, né Nova região Nova região, no caso, né Onde passa agora Pokémon E bom Tem muitos pokémons Legal, sei lá, tô mais, né E eu tenho o Staka Staka Um Golduck Um Crobat, o meu Sim, o meu E mais um outros lá Esqueci o nome Esqueci os outros Ah, tinha um Pikachu Bom, Pikachu era o nosso inicial Daí tinha o Pikachu Um Mil O Golduck O Zubat, o Staka Staka E mais um Esqueci o nome Ah, o Scyther Um Scyther com mega evolução Uau Um Geodude, o Boca Mãe de Pedra? Ah, não quero Não sei se eu for 10 Opa, agora eu vou ficar imune Sim, o Paras Deixando a gente paralisado Tem que ser o nome dele Paras Paras Parasado Só faltou o Gui ali Paralisado Por que ele tem inseto Dentro de uma caveira Tô questionando Muita coisa Não, 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 não Você não vai encher Por favor, né? Não Faça Mas isso Ok, então aqui a gente Acabei com ele O Dei, por que não Que eu vou usando só Harden Harden Por que ele tá querendo Doar da minha cara Porque eu não sei nem Acaba com ele Só por que não Ei, não, não Sério, isso Pode ser Bem melhor do que Aquela coisinha chata do Lir 182 Bate o azul, bate o Tá bom Não, quero Pegar o azul baixo Não Isso é bom Não Não, porque entra na boca Que bola vai Eu trouxe isso Que eu trouxe Tá, vamos lá Aqui no meu centro Pokémon Vamos aqui no centro Pokémon Vou colocar o Pokémon Aqui no caso Ali fora tá escrito Pokémon Center Que é assim que se diz No inglês, né? Pokémon Center A verdade é que eu não Capturei mais nenhum É que eu fiz meus hábitos Por mim mesmo Eu não vou capturar Nenhum Porque eu não vou mais Só vou Deixa eu pegar Os que eu tenho Na Meu time Claro Tem que pegar uns Protos M Também, né? Se vocês quiserem Um Pokémon de água Você conversa com esse carinha Ele sim Ele ficou pra 500 Por um Magikarp Sim Magikarp Tem uma vez Que eu tava jogando E eu coloquei o nome Do Magikarp de lixo Coitado Só que depois Ele evolui Pra ganhar arados Que eu dei Porque é um Pokémon forte Nossa Mas por enquanto Ele é fraquinho Nível 5 Colocando o nome dele De que? Sardinha? Não Uma Carpa Vou colocar assim Carpa Sim, ele é uma Carpa Magikarp Magikarp E aí Não 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 É um serviço Não 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 É que eles não querem Turem Rocks Atáxia E aí Serulia Não Serulia Não Sim Eu Serulia É esse detalhe Eu nunca Ou Não Não Qual Se você quiser batalha com alguém, batalha com ela. O que eu vou fazer é inormal aqui. Pois a fada só vem na sexta geração. Sexta geração. Vamos usar um café choque. Super fetinho. Eu perdi, claro. Você só tem um bokehão nível muito baixo. Eu tenho dois. Um nível 16, outro 15. Acho que é nível 18. Brincadeira, né? Ah, é verdade. Eu tenho que treinar meu... Minha capa aqui. Por enquanto eu vou ter que treinar assim. Porque se vocês verem... Tem um flash. Teve uma vez que eu vi um vídeo... Tinha um... Um Magikarp nível 1. Só tinha splash. Claro, né? Pro nível deles. Nível 5 só tem um splash. E tinha um Arceus nível 100. Ele usou um splash. E daí acabou com um Arceus. Daí aquela musiquinha do Arqueux. Que acho que quase todo mundo já ouviu essa musiquinha, né? Tirou um sério isso. Pra você ver. Deixa eu ver. Tem que treinar ele assim. Sim, um pouquinho, um pouquinho... Não sei bem. Eu vou vir aqui. Acho que é que está aqui. Paras, paras, paras. Só bem paras. Oh, paras nível. Paras nível 5, capa nível 5. Engraçado. Temos aqui uma carinha da equipe Rocket, qualquer o que eu queria. Que eu vou tocar com alguém. Eu só tenho esses nomes de Grant e não sei o que, blá 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 blá, não sei das quantas.